Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Joyce Zayde, vocês estão aqui no Vistinho do Preto. Antes de qualquer coisa, clica em curtir, vai, pra ajudar essa neguinha aqui. E se você gostar do vídeo, compartilha depois, tá bom? Bom, vamos lá, né? Hoje eu vim aqui nessa correria com cabelo de qualquer jeito, porque eu precisava falar com vocês. Hoje eu estou completando 22 semanas, que é o equivalente a cinco meses e meio, tá? E eu queria mostrar pra vocês o vídeo que eu falei, que eu comentei, né, que eu fiz, do meu noivo, quando eu contei pra ele, que foi inclusive nesse sofá aqui. E também eu vou colocar aí o vídeo dos meus pais, né, quando eles descobriram. O vídeo do meu noivo é engraçado, porque ele sempre, eu sempre sento nesse lado do sofá e ele senta naquele. Aí, como eu tava fazendo um vídeo escondido, porque eu queria, né, gravar a reação dele, eu coloquei aqui, assim, umas baguncinhas, assim, minhas e coloquei o celular em cima, como quem não quer nada, entendeu? Tipo, cheguei e coloquei o celular em cima. E ele sentou, justo nesse dia, ele sentou no meu lugar, então ele não apareceu quase no vídeo. Mas eu vou mostrar, assim, uma partezinha, onde dá pra entender mais ou menos o que ele fez e a cara dele. Não vai mostrar muito, mas, enfim, vocês vão poder ver. No vídeo dos meus pais, foi bem mais engraçado. Eu pedi a ajuda da minha irmã, porque pra quem não sabe, eu vivo na Espanha e meus pais vivem no Brasil. E eu pedi pra minha irmã comprar uma blusinha escrito, estou a caminho, eu não lembro direito se é estou a caminho. Ou alguma coisa assim, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês. E minha mãe, ela tava desconfiando que era minha irmã. Ela tava desconfiando, tava vindo um bebê por aí. E quando a minha irmã contou, quando ela pegou o presente, ela já, né, teve aquela surpresa e ela achava que era minha irmã. Já o meu pai, eu vou falar uma coisa pra vocês, prestem atenção na cara do meu pai. Ele não vai captar a mensagem de primeira. Nossa, gente, que vergonha essa unha, olha isso. Não, mas não é culpa minha. Tá abrindo um parênteses aqui de como meu pai ficou. Isso aqui é porque os esmaltes daqui, você passa e no mesmo dia, tomando um banho, ele sai. Então, não é culpa minha. Voltando. O meu pai, ele não caiu, não caiu a ficha dele no momento. Ele ficou assim, olhando pra minha mãe. Ficou olhando pra minha irmã. Ele ficou assim, meio perdido. Vocês vão ver, sério. É muito engraçado. E, bom, eu vou colocar os dois vídeos aí pra vocês, um em sequência do outro, tá? Vou colocar aí pra vocês, vocês vão saber já logo quem é quem, né? Porque meu noivo não tem nada a ver com meus pais. E depois eu volto pra falar com vocês, tá bom? Então, vai aí com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Abre o negócio! Meu Deus, eu já sei, eu já sei! Ai, ai meu Deus! A gente só não sabe se deu certo! Ai, Jesus! Não acredito! Ai, porra! Ai, que lindo! Chega! Ai, que lindo! Obrigada, Joyce! Entendeu? Realizar meu sonho antes de qualquer forma! Tu agora caprichou, né? São Paulo! Mas não sou eu não, é a Joyce! Não vai dar, não vai dar! Ele não sabe o que é! É a Joyce, não sou eu não! É você, filha? Não! Eu vou adiantar! É o Sandro! Eu acho que é ela! Ah, ai! Não vai adiantar, não vai adiantar! Então fala com ela aqui, ó! Agora só falando esse zon aqui! Eu pensei que era ele, Joyce! Não conta nada! Não conta nada! Ela vai contar com a vida inteira, pelo amor de Deus! Mas quanto tempo? Nossa! Quanto tempo aí? Seis semanas! Um mês e... Duas semanas! É um mês e duas semanas! É um mês e duas semanas! Ai, que delícia! Meu Deus! Como é cheio! Que delícia! Pois é, minha gente! Vocês viram? Que engraçado! Eu adoro esse vídeo! Eu tenho ele guardado com muito carinho! Porque é um vídeo que eu ri muito! Foi muito emocionante, né? Porque eu tava na chamada! Esse telefone que minha mãe tava segurando e tal! Eu tava ligando pelo WhatsApp! Então, eu tava aí acompanhando de longe a descoberta! Mas eu tava acompanhando! E foi super divertido! Foi super legal! Minha família tá super animada, né? Pra chegada da nova... Da nova integrante! E eu não tenho vídeo da família do Alejandro, né? Quando eles descobriram! Porque a gente contou pra eles em um restaurante! Então, eu fiquei com um pouquinho de vergonha de gravar! Mas... A primeira menina... Nossa! Eu tô com a dentinha de achar de batom! Ah, não! Tá! Voltando! Ai! Desculpa, gente! Que eu faço aqui umas gambiarra pra poder gravar o vídeo! Então, né? Quase que eu deixei vocês um pouco... Né? Então, voltando! Eu... Eu contei... A gente contou, né? Pra família do Alejandro em um restaurante! A gente foi aí jantar no restaurante! É... Eu... O Alejandro! A mãe dele! Os três irmãos! Estavam aí e tal! Então, a gente contou pra eles aí! Eu fiquei com vergonha de gravar o vídeo no restaurante! Nossa! Meu cabelo está uma misericórdia! Outra coisa que eu quero também gravar! E eu acho que eu vou gravar no próximo! Que vai ser o de 24 semanas! Ou eu gravo um de 23! Eu não sei! Deixem aí nos comentários o que vocês querem! Se eu grave de semana em semana ou se eu grave a cada duas semanas! Vocês que sabem! E eu tô falando assim, sobre a gravidez, né? O que vocês preferem que eu grave! E... Bom! A gente contou lá! Eu fiquei com vergonha de gravar! Mas... Ela ficou muito emocionada! A mãe do Alejandro ficou muito emocionada! Porque é a primeira neta! Ela já tem netos! Né? Dois netos! Mas é a primeira neta! Então, ela ficou super emocionada! Ficou super feliz! Quando eu contei pra ela, a gente já sabia o sexo! Então, foi mais fácil também! É... Eu também vou explicar sobre isso do sexo! Né? Em outro vídeo! É isso, gente! Esse vídeo está enorme! Eu espero que vocês tenham assistido tudo até o final! E... Bom! Eu vou então! Até o próximo vídeo! Fiquem com Deus! E se gostou, por favor! Dê um curtir! Comenta aí! Compartilha pra ajudar essa negra aqui! Tá bom? Um beijo! Tchau, tchau! Tchau!